Hoje eu tô aqui junto com o Tedesco do Bonifácio pra fazer um convite especial pra vocês que estão nos assistindo. Venha comemorar com a gente um ano do Bonifácio. Gente, é aniversário do Bonifácio. Gente, em grande estilo eles vão comemorar, tá? Bom, eles vão fazer um evento lá no Espaço Aras, né? Que é um almoço com costelão no chão. Que delícia, né? Nossa, vai ser sensacional. E como vai funcionar? Conta pra gente. Então, lá a gente vai fazer o costelão, né? Vai ser um almoço completo. E vai ter o espaço do salão com o buffet, né? Então, são dois tipos de ingressos. Vai ter o ingresso que a gente tá chamando de pista, que é onde o pessoal vai poder comer todo o buffet lá, né? A costela. Vai ter todos os acompanhamentos, né? Arroz, feijão gordo. Então, vai ser bem legal. E daí temos o camarote também pra 300 pessoas, que vai ser o camarote Heineken. Que funciona como? A gente vai trabalhar com o shopping Heineken, open bar. Vai trabalhar com vodka, campari, refrigerante, água. Então, vai ser um camarote open bar e open food. Muito bacana. Então, você tem aí duas opções pra você comemorar junto com a gente, tá? E olha, as atrações tem pra todos os gostos. Primeiro que são dois palcos, né? É, vão ser dois ambientes, né? Dois palcos. A gente vai estar lá com dupla sertaneja, com bandas de rock no segundo ambiente. Vamos ter samba, samba da linha vai estar lá com a gente. E fica até DJ e vai ter, né? Vai ter DJ nos intervalos. Tem pra todos os gostos. São mais de dez, são dez atrações, na verdade. O evento é da meio-dia, às sete da noite. Um domingão. Dia sete, né? Dia sete. Dia sete. Que é o almoço com o costelão no chão. E você tem que garantir o seu convite. Como que eu faço pra comprar o convite? É, nós estamos com um convite no Bonifácio mesmo. Temos também na eventmix.com.br, pela internet, que daí você compra em casa. Mais fácil. E temos vários pontos de venda que tá na nossa página do Insta e do Face. Que são essas daqui? Isso. Omini Espaço Cosméticos, que é no Shopping, facilita, arpela os dois córregos, tem a Peg Pizza, a Pop na Carlos Botelho, o Latam também na Carlos Botelho e na Saldanha tem a Arco Hotel. Quer dizer, tem espalhado aí pela cidade inteira, não tem desculpa, né? Tem vários horários, o Hotel Arco é 24 horas. Olha que maravilha. Pode pegar lá a qualquer horário. Então tem bastante opção. Tá vendo só, gente? Então marque na sua agenda dia sete de abril, um domingão gostoso no Espaço Aras, onde você vai poder saborear, escutar uma boa comida e comemorar junto com a gente. Nós vamos estar lá, viu? Com certeza, né? Tá feito o convite? A gente espera vocês.